Obrigada. Por que de forma diferente? Porque mulher gosta de fazer as coisas no formato diferente, né? Porque nós não podemos passar em banco jamais. Então vamos fazer o seguinte, eu vou pedir para que vocês se levantem, aí vocês dizem assim, ó, dia a dia é bom, entendeu? Com toda a energia de vocês, com toda a energia para a gente começar, né? Daquele jeito. Então bora lá. Bom, 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 bom dia. Dia, dia, bom, dia, bom. Tá bonito. Aí a gente vai fazer um complemento. Bom, 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 bom dia, 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 bom. Aí logo... Bom, 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 bom dia, 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 bom. Bom, 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 bom dia, 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 bom. Joga a mão. Isso. Você em casa também pode fazer isso, hein? Ha, 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 ha. Alguém que já passou por aquilo Alguém que te apoia É muito genial estar aqui De coração Não estou aqui como uma política Deus me livre, lá vem a política E política e professora, vocês imaginam O enrosco que é Professor falar muito, mulher falar muito Político falar muito É hoje que a gente sai daqui, não é mesmo? O que você pode fazer hoje Que vai te levar para a direção Do que você deseja O que eu vou fazer hoje E amanhã, não A senhora é A André está conosco Ela também é uma diva Empreendedora, palestrante Já está no mundo das finanças Há mais de 11 anos Eu me encanto cada vez que ela fala Eu me encanto com O conteúdo que ela traz De finanças, que vocês vão poder comprovar E é bem legal Bem gostoso Tá bom, gente? Tá bom? Sembora, o palco é seu Ai, gente, bom dia Vocês são maravilhosas Vocês são mulheres Empreendedoras Que realmente fazem acontecer Muito obrigada Até lá, o pessoal de Fortaleza Aproveitando e mandando um abraço Para a Michele Michele, muito obrigada Pela sua atenção Desde o início Da formação desse treinamento E sou muito grata a você Muito obrigada Pela atenção que deu a nós Do início ao fim Você faz muita falta aqui Mas a gente ainda vai ter a oportunidade De conhecer pessoalmente Gratidão Então a gente nunca sabe Quem está do outro lado da telinha Hoje pode ter alguém Que está nos assistindo Que está ali fazendo uma captação E passamos uma hora conversando Eu não sou muito de tietar As pessoas Porque a gente sabe Que às vezes tem gente Que não gosta Se afasta, sabe? Aí o que eu fiz? A gente está lá do ladinho Conversando, conversando E falou Vamos bater uma foto? Claro, professor Com o maior carinho E eu que sempre corria Atrás dele nos eventos Para tirar foto dos livros dele Combi Fiquem com o Mardona em paz E logo depois A gente continua A nossa programação Pessoal, boa tarde Tudo bem? Estar aqui no palco É muito prazeroso Que eu faço o que eu amo Muito obrigado Por estar aqui com vocês Deixa eu dizer uma coisa Para vocês Quem daqui quer vencer na vida Levanta o braço Mas não é só levantar o braço Você tem que ficar de pé E ir lá em cima E dar um grito Calma, fica sentado Calma Olha que legal Já levantou Calma Você precisa A partir de hoje Conquistar o que você ainda não tem O que você merece Merece ou não merece? Merece Só que você não vai comprar O que você quer a partir de hoje? Crescer ou não? Você fala Eu quero crescer E deu um pulo lá em cima Vamos lá O que você quer a partir de hoje? Eu quero crescer Pode sentar Pode sentar Menina É um prazer não estar aqui Eu sou o Mardona em paz Conhecido como o vendedor Pota a Pota do Brasil Eu nasci numa cidade Chama Kixaramobim No estado do Ceará Eu tinha de tudo Para dar errado Na minha Daquelas que vai Dá o que falar Viu, Magana? Dá o que falar mesmo 10 livros do Mardona em paz Tem que ter ela também Como é emocionante Como é bom estar aqui Junto de vocês Para mim é uma honra Viu? Boa Eu falo que quanto mais Problema Deus manda Mais ele sente capacidade Da nossa parte Em resolver Então se ele percebe Que a nossa capacidade Está aumentando Automaticamente Ele vai permitindo Que grandes problemas Vão acontecendo Porque isso é a nossa evolução Aqui na Terra Né? De 50 anos E ela já está aqui Traz um ano Ela foi escolhida Por todas as divas No momento que nós fizemos Uma dinâmica E todas as divas Falar assim Olha, se tem uma pessoa Que eu gostaria Que representasse a gente É a diva Sandra Nós fomos Boa tarde Para vocês aqui também Boa tarde 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 É um desafio Com tanto amor Que você sente isso Quando ela posta Os filhos dela comendo Ela posta Os filhos dela brincando Ela posta ela No escritório dela Ela fala Eu sou formada Em home office Aí às vezes eu falo Não, se é assistente remota Ninguém é formada Em home office Não, se é assistente remota Não, se é assistente remota Nao, se é assistente remota Obrigado.